Atenção, em Maringá, a Polícia Civil esclarece roubo à residência no Jardim Leblon, que aconteceu no início da semana. O receptador das mercadorias furtadas acabou preso. Tem o cara que vai lá roubar, não tem? E tem aquele que compra a mercadoria roubada, que é tão criminoso quanto aquele que entrou na sua casa pra roubar. É malandro igual, ou até pior. Esse é o fotogênico? É o ladrão galã. Ele gostava de tirar as fotos dele, tal. Ah, o que fez o assalto é o galã. Vai trabalhar na novela, no mínimo, depois dessas fotos. Tá rodando a internet e agora que esse Vidas em Jogo é o nome da novela. Bom, coloca no ar, vamos ver. Em uma das fotos, o suspeito aparece exibindo uma arma e uma quantia em dinheiro, que seriam o resultado da venda das mais de 100 peças de roupas que foram furtadas de uma residência no começo da semana no Jardim Leblon. Esse servente de pedreiro de 21 anos teria comprado as mercadorias por 200 reais e acabou sendo preso por receptação. Acabei comprando aí essas duas malas de roupa. Mas eu nem mexi não, tá ali, ó, o jeito que eu peguei e devolvi. Você achou barato e falou, vou comprar. Né? Um frio. Aí agora é veneno. Ednelson da Costa, suspeito do furto, está foragido. Foi um investigador da polícia que foi até a casa onde ele mora quem encontrou uma câmera fotográfica com as fotos armazenadas. Além dessas, há outras fotos em que aparece uma jovem de 16 anos que seria a namorada de Ednelson. O suspeito, que saiu recentemente da colônia penal agrícola e a menor, estão sendo procurados pela polícia. A polícia está entrando com esse pedido de prisão e já está preso o receptador, né? E vai entrar também com um pedido de busca contra adolescente. Como é que pode, meu? Ao invés do cara ter o orgulho de ter a carteira de trabalho assinada pelo primeiro emprego, ele tem o orgulho em fazer foto com a arma que ele utiliza nos crimes, o dinheiro que ele consegue de forma ilícita, de forma errada, de forma nojenta. E aí? Olha lá, no computador, só no WW, entendeu? Ele é o bicho da goiaba. Se acha, está lá na cadeia agora, vai levar uma camassada, se não levar da polícia, leva dos amigos lá. E aí? E o herói? Cadê o herói? E ainda fica usando a imagem aí, ó, da cruz de Jesus Cristo aí em vão, ó. Ah, pelo amor de Deus, ó fião. Arruma o que fazer, rapaz. Você vai ser peso, já está na cadeia, você vai ter oportunidade de sair, vê se reflete um pouco e vira gente boa. Mas ele é o cara, ele faz o índio de maconheiro, assim. Olha lá, olha lá, olha lá. Ei, meu Deus do céu, viu? Pelo amor de Deus. Será que falaram pra esse menino, quando ele era pequenininho, o que podia, o que não podia? Isso é bacana, filho, ó. Isso é feio, isso é legal, isso é ridículo. Será que fizeram isso com ele? Lá, lá embaixo, quando ele tinha um aninho, dois aninhos, três aninhos? Ou deixou correr? Igual o mato que nasce no meio do pasto. Aí vira isso aí mesmo, ó. Aí vão reclamar agora que a sociedade é hipócrita e não sei o quê. Mas chega, já enchi o saco desse xarope também.